Veja nesta edição, testes rápidos ajudam a diagnosticar precocemente a hepatite C. Ação conjunta garante destinação de vagas de emprego para deficientes. Igreja de Cametá é levada à condição de diocese. Dom Orani Tempesta fala sobre a viagem do Papa Francisco ao Rio de Janeiro. Hospital Jean Bittat recebe visita de imagem de Nossa Senhora de Fátima. Hipertensão atinge quase 24% da população da região norte. A dica de saúde com o dermatologista Ubirajara Salgado. E vamos conhecer um exemplo de vida e de força de vontade. E na dica de economia, saiba como garantir os seus investimentos. Hoje é terça-feira, dia 7 de maio e o Nazaré Notícias já está no ar. O Norte do Brasil é a região com maior prevalência de hepatite C. E para diagnosticar precocemente a doença, o Hospital João de Barros Barreto, da Universidade Federal do Pará, realiza testes rápidos durante esta semana. Cerca de 2% da população nortista são portadores de hepatite C. Muitos não sabem que tem a doença. Para garantir a cura da hepatite e a não evolução para quadros ainda mais graves, o diagnóstico precoce é fundamental. Hoje no Brasil, a principal causa que leva as pessoas ao transplante de fígado é exatamente a hepatite C. Precisamos quebrar esse desafio de tirar o silêncio, trazer as pessoas à realização do teste e estabelecer o tratamento o mais precoce possível, que é exatamente onde nós temos o maior êxito. É uma doença curável. Além de alertar sobre a importância da prevenção, a equipe de profissionais do Hospital Barros Barreto pretende mostrar a necessidade do tratamento correto para a hepatite C. Nosso foco prioritário é exatamente a faixa etária onde reconhecemos por estudos que o Ministério da Saúde já desenvolveu que são as pessoas que estão mais acometidas por esse vírus, que é a faixa etária de 35 até 65 anos. É importante que essas pessoas venham aqui ao Hospital João Barros Barreto sempre durante a primeira semana do mês, de segunda a sexta-feira, estamos aqui oferecendo na entrada do hospital a realização desse teste. Traga apenas a sua carteira de identidade ou o seu cartão SUS também. A meta é fazer o teste principalmente em pessoas que estão na faixa etária considerada de risco. O exame é rápido e o resultado sai entre 15 e 20 minutos. O teste tem a coleta do exame de sangue, que é o da sorologia, e tem o teste rápido. O teste rápido, como apenas uma gotinha de sangue, como se faz de uma glicemia, você consegue em 20 minutos saber se teve ou não contato com o vírus da hepatite C. Ao longo desta semana, os casos positivos encontrados nos testes que representam a primeira triagem serão encaminhados para a confirmação e também para o tratamento no Hospital Barros Barreto, que é referência na área de infectologia. Lembrando que esse é um teste de triagem. É importante, principalmente para quem deu positivo, que sejam feitos outros exames confirmatórios, onde vamos saber se o vírus está presente e não apenas a presença do anticorpo, caracterizando se a pessoa é portadora daquele vírus e daquela doença. E agora vamos falar de emprego no Pará. O emprego formal voltou a crescer em março na região metropolitana de Belém. Em março deste ano, houve um crescimento de 0,03% na geração de empregos formais. No mesmo período do ano passado, a cidade de Belém apresentou queda na geração dos empregos. O setor de serviço foi o que mais gerou empregos formais, seguido pelo setor de agropecuária. A Constituição Civil foi o destaque negativo, com a perda de 741 postos de trabalho em Belém. A pesquisa também mostra saldo positivo nos últimos 12 meses nos empregos com carteira assinada, representando um crescimento de 3,10%. O Ministério Público do Trabalho, o INSS, a Secretaria Estadual de Trabalho e o Sistema Nacional de Emprego firmaram um protocolo de ação conjunta para garantir o cumprimento da Lei nº 8.213, de 1991, que estabelece a destinação de vagas de emprego para deficientes. A repórter Patrícia Nascimento tem mais informações. A lei prevê que empresas que possuem mais de 100 funcionários destinem de 2 a 5% de suas vagas a pessoas com deficiência, segurados, habilitados e reabilitados pela Previdência Social. A intenção do protocolo é formalizar a interação entre as instituições envolvidas por meio do diálogo sobre processos e do repasse de informações. Patrícia Nascimento, para o Nazaré Notícias. Amanhã termina o prazo para solicitar a isenção do pagamento da taxa de inscrição para os processos seletivos 2014 nas modalidades Pris e Procel da Universidade do Estado do Pará. Serão oferecidas mais de 14 mil isenções, entre integrais e parciais. São 1.500 isenções a mais do que o ano passado. Podem solicitar a isenção os candidatos que realizaram ou estão realizando todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola particular. Servidores da UEPA e do Instituto Estadual Carlos Gomes e seus dependentes legais e pessoas com deficiência. Para fazer o pedido, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico www.epa.br. No quadro sobre economia de hoje, a repórter Larissa Cristina conversa com o planejador financeiro Pedro Loureiro, que fala sobre as garantias dos investimentos. Larissa. Marcos, quem possui dinheiro no banco, seja através da conta corrente, da conta poupança ou até mesmo de um investimento, pode ficar tranquilo caso esse banco venha a fechar. É através do fundo de garantia, o fundo garantido. Se você tiver dúvidas sobre este assunto, ligue para a gente que a gente responde sua pergunta ao vivo através do 4006-9211. Pedro, explica um pouquinho para a gente como é que funciona esse fundo garantido. O fundo garantidor de crédito foi criado em 1995. Ele foi criado pelos bancos, ele é administrado pelos bancos. Ele pega um percentual muito pequeno sobre os depósitos de cada instituição associada. A instituição, por exemplo, ela pega o percentual que ela tem, conta corrente, CDB e outros investimentos e coloca no fundo. E o fundo faz o quê? Mantém esse dinheiro, claro, com uma certa segurança para ser usado em quê? No caso de quebra de uma instituição. Então, o banco, você tem uma conta corrente. O banco quebrou? Esse dinheiro serve para cobrir. E a gente pensa às vezes, poxa, mas banco não quebra? Quebra. Quebra sim. Se você olhar nos últimos anos, quase todo ano tem alguma instituição com algum problema sério. Então, ele protege os investimentos. Não são todos os investimentos que ele protege, mas ele é uma garantia que você tem de que o mercado, sendo um banco grande ou pequeno, você, dentro de certos parâmetros, até um certo limite, você está protegido em alguns investimentos. Não todos, mas em alguns. Então, dá tranquilidade ao investidor e ajuda o mercado a se movimentar de uma forma mais ágil e mais segura. Para que a gente possa entender, Pedro, quanto meu dinheiro vai estar garantido, até que valor e de que forma eu vou obter essa garantia? Houve uma alteração agora, há alguns dias, era até 70 mil. Nós até preparamos um quadro que tem os valores. Ele mudou de 70 mil, ele passou agora para 250 mil reais. Agora, veja bem, ele é por CPF em cada instituição financeira. Então, ele protege vários, vamos dizer assim, vários dinheiros, como a gente chama. Dinheiro da conta corrente, da poupança, do CDB, da letra de crédito imobiliário e dos CRIs, que a gente chama, que é o Certificado de Recebíveis Imobiliários. Só que não é 250 mil em cada um deles. É a soma. Vamos fazer uma conta rapidinha. A pessoa tem um CDB de 100 mil, tem 100 mil na conta corrente, 50 mil na poupança, está protegido. Mas se essa soma chegar, digamos, a 300 mil, 250 mil estão protegidos, 50 mil não. Entra para a fila de credores, caso a instituição quebre. Agora, veja bem, isso é por instituição. Então, isso é uma forma que o correntista, o pequeno investidor e até o médio investidor, tende a diversificar seus investimentos, porque ele pode ter até 250 mil em uma instituição, depois ele vai para outra instituição e chega até o limite. Então, ele consegue movimentar melhor, com mais segurança, diluindo o risco. Então, é sempre... isso tem que estar em mente. É 250 mil por CPF em cada instituição, na soma destes investimentos que nós mostramos agora no quadro. Agora, Pedro, as pessoas devem ficar alerta onde investir seu dinheiro. Existe esse risco grande de um banco fechar? Existe. O banco é uma empresa como outra, não como outra qualquer. O banco, a gente sabe que, em alguns lugares, o Brasil, isso é público, eles gozam de muitas facilidades. O mercado ajuda muito os bancos, eles ganham muito dinheiro, mas eles podem quebrar. Se você olhar, ultimamente nós temos visto alguns bancos que passaram por grandes dificuldades. O caso do Banco Pan-Americano, ele foi socorrido pelo Fundo Garantidor de Crédito. Ele não chegou a quebrar, mas o Fundo Garantidor emprestou o dinheiro para o Pan-Americano, saldar suas dívidas e depois devolveu o dinheiro. Isso daí, às vezes, quem não é bem atento pode achar, poxa, mas está protegendo o banco. Existe um risco sistêmico. O que é esse risco sistêmico? Uma instituição quebrar, uma tem dinheiro da outra, elas se emprestam. Então, se uma quebra, ela leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. Então, isso também serve, não só para proteger o correntista e aquela instituição especificamente, mas ajuda a proteger o sistema como um todo. Então, existe o risco, sim, de uma instituição quebrar. Isso ocorre e, infelizmente, ocorre mais até do que a gente gostaria. Hoje o mercado é muito mais seguro do que 20, 30 anos atrás, muito mais. Mas, como qualquer negócio, se uma padaria pode fechar, uma revenda de carro pode fechar, o banco também pode. Esse fundo, de alguma forma, ele também contribui para que eu tenha mais opções, possa investir meu dinheiro, não só num banco grande, mas também nos bancos pequenos? Veja bem, vou tomar um exemplo, mais um dos mencionados, que é o CDB. CDB é um dinheiro que você empresta para uma instituição financeira, que pega e leva ao mercado, não empresta para outro. Você empresta para o banco, que empresta para uma outra pessoa. Se não houvesse um fundo garantidor, algo que garantisse, o que ia acontecer? As pessoas buscariam os grandes bancos somente. Ficariam com medo de investir numa instituição pequena, uma instituição com 2 milhões de clientes. Então, assim, você permite que essas instituições pequenas ofereçam negócios, às vezes, melhores que os grandes bancos, com a mesma segurança, respeitando aquele valor, aquele limite. Então, isso ajuda o correntista a diversificar a sua carteira de investimentos e também permite que a instituição pequena possa captar no mercado. Porque, muitas vezes, a gente financia um carro e a gente vê aquele talãozinho ali da financeira, aquilo tem um banco por trás que captou um dinheiro, provavelmente, atrás de um CDB. Entendeu? Então, é o que ajuda o mercado a se movimentar. Pedro, a gente já já volta a conversar sobre o Fundo Garantidor de Crédito. E a gente lembra que, se você tem alguma dúvida a respeito, ligue para a gente através do 4006-9211, que a gente responde a sua pergunta aqui ao vivo. Agora eu volto aí no estúdio. É com você, Marcos. O Tribunal Regional Eleitoral decide hoje a data e o cronograma da eleição suplementar em Marituba, na região metropolitana de Belém. No dia 2 deste mês, o Tribunal Superior Eleitoral publicou o acordão caçando o registro de candidatura do primeiro colocado na eleição Mário Filho. Ele havia sido declarado eleito com 52% dos votos válidos, mas não pôde assumir por não ter comprovado a quitação eleitoral. Sobre a decisão, ainda cabe recurso, mas como embargos eleitorais não têm efeito suspensivo, o TRE já pode decidir sobre o calendário de uma nova eleição. A resolução a ser aprovada em plenário hoje é que vai guiar o cronograma geral do processo eleitoral. A Igreja de Cametá infesta. Vamos agora acompanhar a segunda parte da reportagem sobre a elevação da prelazia de Cametá à diocese. Ontem conhecemos um pouco da sua história e hoje vamos saber como foi a festa da elevação da mais nova diocese paraense. Essa grande festa começou no dia 6 de fevereiro de 2013, quando o Papa Bento XVI elevou a prelazia de Cametá à diocese, que é dividida em duas regiões, região Tocantina e região da Transamazônica, cada uma com sete paróquias e duas áreas pastorais, compondo assim cerca de 650 comunidades cristãs. Em 5 de maio de 2013, a cidade de Cametá acordou cedo e em festa. A Catedral de São João Batista ficou pequena diante da grandeza do povo que encheu bancos e corredores. Sentadas ou em pés, as pessoas abriram seus corações e bocas para agradecer a Deus por este momento histórico, a elevação da diocese. Eu me sinto muito feliz, muito mesmo feliz, estou mesmo agradecendo a Deus por tudo que Ele fez por nós. Para nós é uma alegria estar reunido aqui em diversas paróquias aqui da região, que são a nossa prelazia, e hoje nós passamos a diocese. A gente está muito feliz de estar aqui, trazer o povo de Mocajuba para ver também a importância dessa elevação. É sinal que a nossa igreja está crescendo, está caminhando cada vez mais e buscando um novo rumo. Mas não era só o povo de Cametá que estava feliz. A nossa província eclesiástica de Belém se alegra muito. Hoje nós temos um marco de diocese, dez dioceses agora com Cametá e três prelazinhas. É a maior província eclesiástica que existe. Mas o mais importante, nesta nossa presença aqui em Cametá, Dom Teodoro e eu representando os outros bispos todos da província, nós estamos dizendo o como todos os bispos reconhecem o crescimento dessa igreja. Toda a vitalidade que aqui se manifesta, a acolhida, a fraternidade, a hospitalidade do povo de Cametá, a força e a presença do bispo Dom Jesus Maria, até agora bispo prelado, e a partir desse dia bispo diocesano de Cametá. É a igreja que cresce. É muito bonito ver essa face alegre da igreja, porque ela quer evangelizar, ela quer ser uma presença. Que as nações vos glorifiquem, ao Senhor que todas as nações vos glorifiquem. Uma prelazinha é sempre confiada a uma ordem religiosa, justamente para começar os primeiros passos nos países que mais precisam, como aqui, por exemplo, foi na Amazônia, tudo isso. E quando depois, com o passar do tempo, essa prelazinha é capaz de produzir também padres diocesanos, e a ordem religiosa não pode mais assumir esta trefe, então ela passa a ser diocese. A partir desse momento, começaram os lazaristas, os lazaristas fizeram a cristeira na igreja aqui, depois colocaram com o seminário, com os padres, novos e tudo. Tem um número bastante de sacerdotes diocesanos, e se virou diocese. E foi transformada em diocese. Durante a cerimônia, Dom Jesus Maria Cisalre pediu ao anúncio apostólico que procedesse a elevação da prelazia à dignidade de diocese. Uma passagem que significa que a igreja diocesana pertence a cada cristão, e que seja exemplo de vida e de amor em Jesus Cristo. E agora vamos falar de desmatamento. Após um período de seis meses com registro de alta no desmatamento da Amazônia, o bimestre março e abril deste ano apresentou queda em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados pelo INPE, o Instituto de Pesquisas Espaciais. Neste período, as áreas de alerta, de desmatamento e de degradação na região chegaram a 175 quilômetros quadrados, contra os 292 quilômetros do ano anterior. O estado que mais desmatou foi o Mato Grosso. E por causa das chuvas, o estado do Pará, que sempre tem um alto índice de desmatamento, estava praticamente encoberto pela presença de nuvens, e isso prejudicou a observação dos satélites. E você acompanha ainda nesta edição, Dom Oraní João Tempesta fala sobre a viagem do Papa Francisco ao Rio de Janeiro. O Hospital Jean Bittar recebe visita da imagem de Nossa Senhora de Fátima. Hipertensão atinge quase 24% da população da região norte. E a dica de saúde com o dermatologista Ubirajara Salgado. Vamos conhecer um exemplo de vida e de força de vontade. E mais informações sobre os investimentos e a garantia deles. O Nazaré Notícias volta já. Foi divulgado hoje pelo Vaticano o programa oficial da viagem do Papa Francisco ao Brasil em julho para participar da Jornada Mundial da Juventude. Ele chega ao Rio de Janeiro na tarde do dia 22 de julho. É um presente que nós recebemos e agradecemos muito a Deus por essa oportunidade. A agenda está disponível já desde as 7 da manhã em todos os sites do mundo inteiro. E nós temos essa grande responsabilidade. Primeira viagem apostólica internacional do Santo Padre. E virá para presidir a Jornada Mundial da Juventude. A segunda da América Latina depois de 26 anos da primeira que foi em Buenos Aires na Argentina. Primeira em língua portuguesa também. Então é para nós essa possibilidade de podermos ver o Senhor que confirma os nossos trabalhos. E agradeço muito a Deus por todos esses dons que temos recebido. E dizer aos jovens de todas as nações, são perto de 170 nações, 55 idiomas que serão falados, que estarão aqui, terão outras atividades, catequeses, etc. Que teremos a oportunidade de sediar aqui no Brasil e na semana de 23 a 28 aqui no Rio de Janeiro. No momento de nós dizermos o jovem pode contar conosco. E nós queremos que ele seja construtor de uma cidade mais justa, mais humana, fraterna e solidária. E você pode conferir a agenda do Papa Francisco no site da Fundação Nazaré, www.fundacionazaré.com.br A devoção à Nossa Senhora de Fátima é uma das mais conhecidas em todo o mundo. Aqui em Belém, todos os anos, ela é homenageada em uma festividade especial. Em 2013, como parte da programação, a imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima visita instituições como o Hospital Público Jean Bittar. A visita da imagem que aconteceu na tarde de ontem comoveu e emocionou os pacientes. Para nós é uma honra receber a visita de Nossa Senhora de Fátima, porque abranda o coração dos nossos pacientes com carinho, com amor. Todos eles que não puderam descer sentem a presença da Santa através das nossas orações. Aqui nossos pacientes foram representados por um único paciente, porque muitos não podem sair dos leitos. E só o fato dela estar presente aqui com toda a equipe da Igreja Nossa Senhora de Fátima, nos traz um conforto muito grande e uma segurança de que nossos pacientes estão na mão de Deus e através da intercessão de Nossa Maria de Fátima, nesse mês de maio, que é o mês que nós honramos e homenageamos essa santa tão maravilhosa, que vai trazer saúde para nossos pacientes. Em um ambiente onde as doenças e os traumas são constantes, a religiosidade pode ser um remédio muito eficaz. Quando nós levamos a imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima, nós notamos que quando ela chega, sempre traz muito conforto, muita esperança para aqueles que estão enfermos. Momentos de oração e de devoção alimentaram as esperanças de muitos devotos. Em 2013, a festividade de Nossa Senhora de Fátima, na capital paraense, tem como tema, no ano da fé, Quereis Oferecer-nos a Deus, um convite ao fortalecimento da fé em todos os cristãos. E a festividade de Nossa Senhora de Fátima em Belém começou no dia 1º deste mês e segue até o próximo dia 13. No domingo, 12 de maio, acontecerá uma grande celebração e a procissão luminosa que percorrerá as ruas do bairro de Fátima e o Marizal. A TV Nazaré transmitirá a celebração ao vivo a partir das 5 horas da tarde. E vamos retornar com a repórter Larissa Cristina, que está com o planejador financeiro Pedro Loureiro. Larissa. Marcos, o tema de hoje é como garantir os investimentos. E a gente lembra que quem tiver dúvidas pode ligar para a gente através do 4006-9211, que a gente responde a sua pergunta aqui ao vivo. Pedro, é importante a gente esclarecer, como eu recorro a esse fundo garantidor de crédito, caso meu banco quebre, meu dinheiro vai ficar lá retido, o que eu faço? Olha, uma das melhores partes do fundo garantidor é que você não precisa fazer nada. O seu nome está lá, está registrado como correntista e como correntista ele está, obviamente, vinculado ao Banco Central. O Banco Central sabe que o seu dinheiro está lá. Então, não tem desespero. Quando se ocorrer a quebra da instituição, você tem dinheiro lá? É só esperar. Você vai receber um comunicado, claro que não é imediato, ela quebrou hoje, você amanhã vai buscar o seu dinheiro, isso leva alguns dias, algumas semanas. Mas com a certeza de que você vai receber, já é mais tranquilo. Então, você não precisa, no caso do fundo garantidor de crédito, você não precisa fazer nada. Mas, muitas vezes, você tem problema com outros produtos do mercado financeiro. Previdência privada, a própria conta corrente, o banco não quebrou, mas você acha que está errado alguma coisa. Você investiu num CDB, acha que o que disseram foi uma coisa, o que ocorreu foi outra. Então, cada produto, cada segmento do mercado financeiro tem um lugar específico para você reclamar. As pessoas confundem muito, acham que qualquer problema no banco corre no Procon, que já está atolado de reclamação e que você só vai, na verdade, criar mais um problema para o Procon. Então, se você já tem o mercado financeiro, cada setor tem o órgão regulador, fiscalizador. E nós fizemos aí um guiazinho muito simples, para a gente dar uma olhada agora, um quadro, que mostra onde você vai buscar a sua reclamação. No caso do Banco Central, ele vai fiscalizar quem? Os bancos. Então, se você tem um problema com o banco, seja na conta corrente, seja no investimento, qualquer problema direto na sua relação com o banco, qual é o procedimento? Você vai no site do banco, faz uma reclamação no saque, todo banco é obrigado a ter um saque, você faz, anota o protocolo que ele vai gerar e copia aquele texto. Você tem que descrever o que aconteceu. Você copia e cola, deixa guardadinho ali. Se em cinco dias a instituição não te der uma resposta, ou se a resposta não te agradar, porque muitas vezes você também se enganou e o banco mostra que você estava errado. Mas se você não concordar, aí você entra no site do Banco Central, coloca a sua reclamação, coloca o número do protocolo, que tem um espaço específico para isso, e coloca a resposta que o banco lhe deu. Não aceite a resposta por telefone. Se você fez por escrito, exija por escrito. No caso de investimentos em corretoras, você investe em fundos de investimento, em ações ou outros produtos, você vai aonde? No saque da corretora, mesma coisa. E depois você vai a CVM. No caso de previdência privada, você entra no site da seguradora, mesma coisa, protocolo, o procedimento é o mesmo, só muda o lugar. E depois você vai para a superintendência de seguros privados. Ou seja, cada um tem um lugar e você não precisa de intermediário. Você não precisa de advogado, você não precisa de um administrador junto, ninguém. A pessoa sozinha vai e consegue resolver o seu problema. Agora, Pedro, para que a gente possa, de repente, até evitar qualquer tipo desses problemas, você acredita que é importante que o cidadão tenha uma certa informação, uma certa, na verdade, atenção ao contratar qualquer tipo de investimento? Com certeza absoluta a palavra-chave é informação. Você vai fazer um investimento, não faça nada de boca. Nenhuma instituição financeira pode fazer um negócio com você de boca. Ela vai, quando ela, para ela se proteger, ela faz você assinar uma série de documentos. Você vai abrir uma conta, você abre, quem já abriu conta sabe, é um mundaréu, é um calhamaço de papel que você tem que assinar. Por que quando você entrega o seu dinheiro, você entrega de boca e vai embora para casa? De jeito nenhum. Todo produto financeiro tem um contrato que você pode assinar. Você assina e pega tudo. Pegue o nome do gerente que fez isso para você, porque ele é obrigado a ter certificações para vender cada tipo de produto. Então, se o banco, para lhe dar uma conta, lhe exige um bocado de coisa, para entregar o dinheiro exija. Anote tudo e não faça nenhum investimento sem estar no papel, sem estar escrito tudo o que estão lhe prometendo. Até porque algumas promessas não podem ser feitas, a legislação impede. Então, se ele fizer de boca, o gerente ou a gerente, ou o corretor de seguros, quem quer que seja, diga, põe no papel e guarde. Isso um dia pode ajudar. Pode ser, como a gente diz, a salvação da lavoura. É o que você vai usar para comprovar que lhe fizeram uma promessa que não foi cumprida ou que, pior, lhe fizeram uma promessa que não tinha como ser cumprida. Então, anote tudo. Hora, dia, local, nome, peça por escrito, peça tudo documentado. Obrigada, Pedro. O Pedro fica, então, a recomendação a todos que possuem esses planejamentos, na verdade, esses investimentos nos bancos. E semana que vem, o Pedro está de volta aqui no estúdio com a gente para falar sobre mais um assunto econômico. O que eu estou falando hoje aqui é a respeito da automedicação. Ou seja, a pessoa que é leiga ingere, compra e usa medicamentos, estou falando na nossa área de dermatologia, que é muito comum isso que eu estou falando aqui. A pessoa vai nas farmácias, compra remédios, às vezes pega sugestões de balconista de farmácia, isso é comum aqui na nossa área, no nosso consultório, pega informações de amigos, eu já tive isso, compra não sei o que e passa e toma. Então, essa automedicação, ela é extremamente negativa, porque você está com um diagnóstico, você não sabe o que é, você está perdendo o seu tempo. E o que é mais importante, quando você usa medicamentos que não são adequados para um processo, aquele medicamento, quando é uma infecção, por exemplo, aquele medicamento, ele vai criando resistência àqueles germes que são responsáveis por uma infecção cutânea. E esse germe já vai passando para outras pessoas. Além disso, nós temos hoje com muita frequência na pele, por isso que nós estamos falando a respeito da automedicação, de medicamentos, de produtos medicamentosos e até cosméticos, que são responsáveis por um número muito grande de alergias na pele, as chamadas de dermatite de contato. Você passa uma medicação que não é adequada, que você não conhece, e ela pode realmente determinar o surgimento daquilo que a gente chama de eczemas. Então, é preciso cuidado. Antibiótico. Hoje, felizmente, você, para comprar antibiótico, você precisa receita especial de um dermatologista, de um médico, que você precisa fazer. Porque exatamente era o abuso desses produtos antibióticos que criava ou que criou realmente muitas condições em que o tratamento é dificultado, porque o germe cria resistência, como eu disse antes. Então, o que eu estou falando hoje aqui é uma orientação para não usar medicamento, você mesmo, auto-medicação, ou pegar receitas e opiniões de pessoas leigas. Não faça isso, porque isso é um erro muito grave na medicina. Um exemplo de vida e de força de vontade. Você vai conhecer agora a história de um menino que superou todas as barreiras através do esporte. Bruno é carismático, por onde passa conquista muitas amizades. Ele foi diagnosticado com paralisia cerebral nos primeiros dias de vida. Segundo a mãe, para os médicos, ele talvez nem teria sobrevivido, mas a luta determinada pela saúde do filho tornou-se o seu objetivo de vida. Eu comecei a andar com ele, tudo. Com nove meses ele começou a fisioterapia, com um ano e dois meses natação, com três anos ecoterapia, e de lá para cá o Bruno não parou mais. Aos dez anos o Bruno começou a andar. Aos nove meses, Bruno começou a fisioterapia, com um ano e dois meses passou a nadar, e aos três anos começou a ecoterapia. Descobriu o atletismo em 2007 com a ajuda da treinadora. O Bruno é um atleta que tem uma força de vontade muito grande, ele é muito determinado, muito focado naquilo que ele quer alcançar, e ele procura ser disciplinado para poder atuar, e todas as atividades que ele desenvolve ele procura se esforçar o bastante. Então isso é um exemplo para os outros, que muitas vezes não acreditam que são capazes de fazer, e ele mesmo com a sua deficiência, ele vai, luta e procura, e tem conquistado muitas coisas através dessa dedicação. O Bruno começou a andar aos dez anos de idade. A certeza de ir além era tão grande, que desde que começou a correr, o Bruno não parou mais de voar. Só no atletismo já são mais de cem medalhas. As últimas foram no Open de São Paulo, bronze nos cem metros e prata nos quatrocentos. Na etapa regional de atletismo em março, mais uma de prata e duas de ouro. Ouro também fora das pistas. Bruno já está terminando a segunda graduação. Formado em recursos humanos, está concluindo o curso de educação física em uma faculdade particular em Belém. Ele é exemplo e inspiração para muitos meninos e meninas que treinam com ele. Eu disse que tudo é bom para o esporte. E aquelas pessoas que ainda não sabem o que é esporte, que venham a fazer esporte. Não desistam, porque aonde eu cheguei, você também vai chegar. O esporte é um meio para formar pessoas, cidadão. Através do esporte, a gente pode já estar incluindo a criança, integrando nesse processo educacional. O esporte traz saúde, afasta das drogas, afasta da violência, dá disciplina para o aluno, o aluno começa a respeitar o próximo. Então, são uma série de valores que a gente pode estar trabalhando na criança através do esporte. Larguei tudo e não me arrependo de nada do que eu fiz. Se eu tivesse de fazer tudo de novo, eu faria e bem melhor. E você pode sugerir temas para as nossas reportagens. Basta entrar em contato com a nossa produção pelo número 40069211. E para rever as matérias de hoje, acesse o portal www.fundacionazaré.com.br ou entre na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Tchau!